Fala galera, PresençaGamer na área, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, rapaziada, vou upar o Grande Gordião para o level 5. Será que vira ou não vira, hein? Ele vai custar 4 milhões e quanto tempo ele vai demorar pra upar? Ele vai demorar 2 dias aí para o level 5 e vai pegar a skill de imunidade, né mano? Pra quem não sabe aí, o Grande Gordião tem um skill level 5, né, que ele pega. Tu deixa ele e quem tiver dentro da áurea dele imune a qualquer tipo de ataque, bomba e tudo mais. Então vamos lá, vamos upar ele para o level 5. Vai custar aí os 4 milhões, né? Tá lá o Grande Gordião upando para o level 5. Ah, eu também terminei aí o evento, né? Vai sair Faísca, que é o dos magos. E deu aí a poção do construtor. Pra quem não viu aí e ainda não fez, hein? Vou estar mostrando pra vocês também, ó. Preparada pelo construtor para as noitadas de emergência. Esta poção revigorante faz com que seus construtores trabalhem 10 vezes mais rápido por 1 hora na sua vila principal. Então aí deu duas poções, né? O evento dos magos aí, né? Você tinha que atacar com 13 magos, que é SB11. E eu vou usar aqui pra ver se dá alguma diferença, né? Tá usando... Mano, olha o tanto que ele tá batendo, doido. Você é louco! Olha isso aqui, doido. Olha a velocidade que ele tá batendo. Olha os minutos caindo. Aí sim houve vantagem, hein, mano? Então, rapaziada. Aí se passou dois dias. Eu já peguei, já coloquei o grande guardião aqui, level 6. Comprei o resto dos armamentos que faltavam aí do CB11. E foi o canhão, a torre mago e a torre arqueira. É isso mesmo, rapaziada. Tem cinco torres magos, um CB11. E se eu não me engano... Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete torre arqueiras. É muita torre arqueira envolvida, hein, gente? Aí também tem os jogos de clã aqui, né? Vamos dar uma olhadinha. Eu acabei de fazer aí os 3 mil pontos, né? Ainda falta dois dias e oito horas para o clã terminar aí. Eu fui o primeiro a terminar. Um milagre aí, né? Mas a rapaziadinha aqui já tá fazendo. E eu acredito que amanhã ou hoje mesmo ainda, eles devam pegar firme aí pra tá batendo a meta de 50 mil... 50 mil medalhas, né? Então é isso aí, rapaziada. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal, senão vai tomar surra de pau. Valeu, falou, é nóis! Ah, rapaziada, eu também já tô quase tendo aí os 10 milhões, né? Farmando os 10 milhões pra tá upando a artilharia águia. Daqui 3 horinhas aí eu já vou tá colocando a artilharia águia level 2. Valeu! Tchau! 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 Tchau!